E ontem o clima esquentou no Power Club, Medrado está visivelmente com ciúme de Cleitão, seu marido E foi lá tirar satisfação com ele porque ele está muito simpático, inclusive com as mulheres da casa Sendo que ele não é assim Então ela cobrou um posicionamento do marido para ele parar de ficar sendo quem ele não é Porque lá fora ele não é assim, ela deixou bastante claro Cleitão então fica furioso e diz Você sabe que eu sou assim, simpático mesmo E ele ficou muito estressado e falou um palavrão para a esposa e saiu de lá Ele xingou ela lá, xingou a Medrado e saiu, deixando o Medrado sem reação E aí gente, o que vocês estão achando de Power Club? Aproveite e corre aqui também para assistir os nossos outros vídeos E vai deixando aquele super like porque o seu joinha é muito importante para esse canal Fiquem ligadinhos que já já tem mais vídeos aqui para vocês do canal 1900 E corre e deixe também o seu comentário aqui O que vocês estão achando dos casais de Power Club Brasil